Quando nós somos estudantes universitários, quando nós estamos frequentando a universidade, nós costumamos ter, em relação aos professores e em relação aos colegas, aproximações e distanciamentos. Relacionamentos que ora nos aproximam, que faz com que a gente admire muito um professor. Relacionamentos que ora nos distanciam e fazem com que a gente tenha algum tipo de resistência a um determinado professor ou a um colega. É sobre essas relações que a jornalista Lara Guiá nos fala da sua experiência como estudante de jornalismo na Universidade Tiradentes. Vamos acompanhar o novo vídeo de memórias de Lara Guiá. O professor Luiz de Matos, me encantou muito, Luiz Manuel Estrela de Matos. Comunicação Comparada e depois outra disciplina que ele deu lá, que foi jornalismo e literatura. E aí era uma disciplina que focava mais em livro-reportagem, tanto para a gente fazer leituras quanto para a gente produzir também. Eu acho assim, além da disciplina dele, já tem mais a ver comigo, com o que eu gosto, porque já fazia um aponte com letras, ele é da área de letras também. Então, já fazia um aponte com a literatura, o fato também dele ter um conhecimento que ia muito além da decoreba do assunto, da teoria, para passar para a sala de aula. Eu acho que esses professores muito técnicos não me atraíam muito, não. Eu sempre gostei de professores que faziam a gente pensar fora da caixa, pensar também além do que era falado lá, para além do que a teoria coloca, fazer a gente refletir, trazer outros pontos de vista. Então, ele apresentava uma teoria e apresentava outros pontos sobre aquela mesma teoria e fazia a gente parar para pensar. Nem todo mundo gostava, as pessoas... Engraçado isso, ele era muito criticado, normalmente pelas pessoas que eu considero menos inteligentes. ele era bem criticado por essas pessoas, porque elas diziam o seguinte, esse professor viaja demais. Ele viaja. Então, a reclamação era essa, ele viaja demais. Quando eu acho que, na verdade, ele estava inserindo muito mais conhecimento do que a gente precisava ou do que ele era ordenado a colocar ali. Ele estava indo além porque era dele. Ele estava colocando um conhecimento adquirido dele, da vida, ali em sala de aula. E eu acho que quem soube aproveitar e absorver, conseguiu ser feliz com isso. E eu gostava muito das aulas dele, muito. Principalmente, assim, as provas eram muito abertas, muito amplas. Então, ele, no máximo, colocava três questões numa prova. Às vezes, uma questão dessa já englobava mais ou menos três perguntas em uma questão só. E era para você discorrer. Era o tipo de prova que eu gostava. Você mostra o seu conhecimento ali. Então, se você leu os teóricos que ele mandou e você conseguiu assimilar aquilo ali e colocar, claro, o seu entendimento e você fazer um texto bem escrito numa prova corrida, porque tem horário para entregar, eu acho que, para mim, era o melhor tipo de prova. Era onde eu me saía melhor. Então, eu gostava muito. Então, eu acabava tirando notas altas. E o interessante é que, assim, eu sempre fui aquela aluna muito, muito tímida. Muito tímida. Acho que hoje eu não seria tanto, mas eu era muito tímida. Então, por mais que eu quisesse perguntar ou falar, eu não... Eu nunca abri a minha boca para nada. A não ser que eu estivesse me sentindo mal, né? Com alguma coisa, e aí eu reclamava. Mas, assim, eu não era aquela pessoa, aquela aluna que fazia perguntas em sala de aula. Sempre era... Eu acho que eu me escondia muito. Muito invisível. Eu queria aprender, mas eu não queria falar. E eu, para ser notada, muitas vezes eu era notada só nessas horas. Assim, apareceu a prova, e aí o professor viu o meu texto, o professor se encantou, e na hora de entregar a prova, eu era tão invisível, que na hora de entregar a prova, ele ficava, Lara, Lara, quem é Lara? Tipo, quem é Lara? E na hora de me entregar, foi que ele associou a pessoa à pessoa da prova. E aí o encantamento meio que começava. Eu sentia que existia uma admiração mútua, porque ele passou a ver, não só ele, teve outros professores também, que passaram a ver, enxergar a Lara, sempre mais por meio dos textos do que pela oralidade. Não que eu fosse ruim, mas é porque eu não me colocava para fora, eu não ficava exposta. Isso me atrapalhava, por um lado. Por outro, aquela coisa, quem muito fica... só na introspecção, você acaba refletindo mais e acaba produzindo mais e absorvendo mais. Você acaba... Não é uma pessoa que não é muito para fora, é mais para dentro. Ela acaba... Na hora que ela é puxada, vai sair alguma coisa legal dela. E acho que era isso que acontecia. Então, eu estudava muito nesse aspecto, disciplinas que eu gostava muito, e os professores acabavam gostando muito de mim, porque acabava vendo que eu tinha um conteúdo, eu apenas não botava para fora. Com o professor Bittencourt, foi assim também. Ele deu aula em umas três ou quatro disciplinas. Realidade socioeconômica, política brasileira, e não sei o quê. Eram matérias de âmbito mais geral, para dar um... Digamos assim... Acho que era um pouco de história, mas também de como aplicar isso para a questão de hoje. De como... Era uma forma também, eu acho, de acordar os alunos para ter um senso crítico. Então, eles sempre estavam em disciplinas assim. Sempre com esses nomes, assim, muito amplos, que, na verdade, você nunca sabe o que vai dar, né? O que vai ter nessa disciplina? Porque é muito amplo isso. Mas aí, na sala de aula, você percebe que era uma forma de criar um senso crítico nesses futuros jornalistas. Porque a gente precisa disso, desse tipo de aula. Muito, muito, muito. Desde sempre. Sempre fui muito respeitada, sempre tirei muitas notas altas com ele. E, olhe, eu vou dizer, ele não era fácil, não. Bitecu era muito carrasco na sala. Ele era carrasco. Não de tratar mal as pessoas, mas era carrasco em uma relação à nota, a exigir realmente que tivesse prova, né? Era bem puxado. Mas eu gostava tanto que eu estudava muito e eu tirava notas boas. E até, se você quiser saber de uma situação bem engraçada, ele passou um trabalho, né? Uma prova... A avaliação era um trabalho para fazer em casa. Acho que foi a única vez que ele facilitou. e era assim, não era em grupo, nem em dupla, nada. Era sozinha. E esse trabalho era baseado num livro e era para a gente estudar e ele fez alguns questionamentos para a gente fazer esse projeto. Era para chegar lá com uma lauda, mais ou menos, uma lauda e meia. Não era um resumo, não. Era uma análise dessa teoria. E aí, na época, ele pediu para cada aluno fazer duas. Na verdade, não foi só uma. Eram duas análises, cada uma de uma lauda, uma lauda e meia. Beleza. Eu fui a única aluna que cumpriu isso. Chegou no dia de entregar, eu estava com as duas na mão para entregar, porque foi isso que foi exigido. nenhum outro aluno tinha feito numa turma de 25, 30 alunos. Isso foi realmente uma coisa muito absurda. Eu não sei se é porque as pessoas ficaram com muita dificuldade e acabaram não fazendo. Não sei. Não fizeram, era valendo a nota do mês, então era valendo 10. Ele viu que todo mundo estava desesperado. Eu acho que as pessoas combinaram de chegar lá com aquela cara de triste e dizer que não conseguiram fazer. e aí todo mundo falou que as pessoas reclamando muito. Não, professor, muito difícil, muito complicado, não dava para fazer, a gente não entendeu direito o que era para fazer. Enfim, eu fiquei calada, porque se eu abrisse a boca para falar, eu ia ser linchada. Eu ia ser linchada. Então, eu tive que ficar calada e só observando. E aí foi quando o Bittencourt disse, não, então vamos fazer o seguinte. Eu vou exigir que seja feita só uma. Vou exigir mais duas. Tem que ser feita, então, agora, no horário de aula. Agora. Vocês têm que me entregar. Quem não tiver com material, peça o do coleguinha emprestado, fica dividindo aí para fazer. quem não tiver com material aqui e faz agora. E todo mundo reclamando, ah, professor, mas como é que eu vou fazer com o material do colega? O colega também está precisando. E ele ainda deu mais uma colher de chá. Ele falou assim, tá, então vamos fazer em dupla. Faça em dupla. Eu já estava com dois trabalhos sozinha. Os meus colegas ao lado perceberam isso. e resolveram fazer o quê? Lara, Lara, pelo amor de Deus, bote meu nome junto aí com o seu, porque aí já está pronto. Eu sei, meu Deus, eu fico olhando essas coisas e eu penso, eu lembro do quanto eu era besta, né? Porque se fosse hoje eu ia cobrar. Eu era muito besta. E aí eu fiquei assim, me sentindo muito acuada. Falei, ah, tá bom, eu vou botar o seu nome, fulano. E aí chegou um outro colega e falou, Lara, deixe de ser ruim, você tem outro trabalho aí, você vai jogar fora, podendo dar pra gente um outro trabalho pronto. Quer dizer, eu poderia ainda beneficiar mais duas pessoas. E foi isso que eu fiz. E aí, pra escolher, eu mesma, tive que escolher qual era qual era o meu trabalho melhor e o menos melhor, né? Pra entregar o que eu considerava que não estava tão bom para outra pessoa. E aí eu fiz isso, eu escolhi o que eu achei, considerei melhor, mas estava muito pau a pau os dois trabalhos que eu fiz e muito difícil de eu mesma escolher também. Mas fiz essa escolha e pronto. Quando foi na aula seguinte, que o professor foi dar as notas, nisso o Bittencourt, ele não sabia de nada não, isso foi feito na sordinha, eu e meus colegas aqui. O Bittencourt não sabia que eu tinha feito dois trabalhos, né? Porque, vai que ele soubesse, ele poderia até me beneficiar por eu ter feito sozinha, né? Mas não, eu também fiquei na minha porque me beneficiando ia dificultar para os meus colegas. Então, eu confiei, entreguei e na hora de receber a nota, eu fiquei assim, muito tensa, eu fiquei assim, muito preocupada porque eu achava, rapaz, se essa dupla do lado tirar a nota maior do que a minha, eu vou acabar com a raça deles aqui. Eu vou dizer a Bittencourt que o trabalho é meu. Eu fiquei muito tensa, muito. Mas eu não ia fazer isso, mas eu estava muito nervosa. Quando veio a nota, eu achei muito incrível porque, assim, todos os trabalhos foram de sete para baixo. Então, foi uma chuva de seis, seis e meio, sete, cinco. Só dois trabalhos foram uns com maior nota. Os dois meus. Então, teve um trabalho com oito e meio e um outro com nove. E o de nove foi o que eu escolhi. Foi muito hilário isso. Porque, assim, eu fui buscar, né, o meu e a minha colega. Meu Deus, tiramos nove! O único nove da sala. E eu aqui já de olho nos coleguinhas. quando eles foram buscar a prova, o trabalho, e estava lá oito e meio. Está ótimo, porque eu fiz um bom trabalho nos dois e o melhor ficou para mim. Foi um dia, assim, de glória para mim na faculdade. Vamos falar agora de Esther Mambrini, porque não tem como falar do curso de jornalismo não falar dela, né? Ou você odeia ou você ama. Eu acho que eu passei os quatro anos odiando. Eu só fui gostar dela quando acabou o curso. Porque é o seguinte, eu vou explicar o porquê. Não tenho como duvidar da capacidade dela, da inteligência dela, do conhecimento que ela tem. Eu não tenho o que falar disso. De nada disso. Mas ela, eu vou contar o que é uma coisa que é uma realidade. Ela cismou comigo. O velho problema que eu já tinha passado com o professor de química na escola. Uma pessoa muito calada, muito quieta, muito tímida e ela me cobrando muito que eu falasse, que eu colocasse para fora, que eu respondesse, que eu... E eu não conseguia. E eu não sei, até hoje, até porque eu não tive uma conversa assim com ela. Eu não sei até hoje se ela encarou aquilo como uma afronta. Não sei. E não era afronta. O meu desejo era de conseguir falar em sala de aula para todo mundo ouvir. Se ela perguntasse para mim, só eu e ela, eu responderia. mas na turma, uma turma cheia, principalmente no primeiro período, que é quando as salas ainda estão cheias, ainda não teve a evasão. Então, eu não conseguia falar. E aí, ela perguntava, Lara, você fez o texto que eu mandei fazer? Eu tinha feito, mas eu não conseguia. Ela queria que lesse. Era para eu ler, algo que eu considerava muito íntimo, porque para mim, qualquer texto que eu escrevesse era íntimo. Repare que loucura. Era um texto que eu achava que tudo que eu estava dizendo ali, as pessoas iriam acabar lendo minha alma e iriam acabar me decifrando. E aquilo me dava um desespero. Eu não queria ler, eu queria entregar para ela, para ela levar para casa. Mas ela não se contentava, porque o método dela era assim, era ler em sala de aula para discutir tantos pontos positivos quanto negativos do seu texto em público mesmo, para os outros também aprenderem no que estão errando. E eu nunca fui, eu nunca fui, eu nunca tive essa facilidade de me expor, nem expor o que eu estou pensando, muito menos num texto. E me sentia muito insegura. Eu acho que eu não conseguiria, naquele momento, encarar as críticas ao texto. Eu não ia conseguir. Língua portuguesa, e o nome era assim, língua portuguesa e produção de texto oral e escrita. Um, dois, três e quatro. Quatro períodos com a mesma professora que te odeia desde o primeiro período, você imagine. Então, eu pensava assim, meu Deus, eu vou reprovar em algum momento, porque ela não vai, ela não foi com a minha cara. Desde o primeiro momento que ela perguntava, Lara, cadê o texto? Eu disse, está aqui. Leia. Eu, não. Era como se eu estivesse desafiando o professor, né? Era como se eu estivesse assim, eu não vou fazer isso que você quer. Hoje eu vejo dessa maneira. Mas, na época, eu me sentia muito corrigida, eu falava, eu não quero, eu quero entregar, mas eu não quero ler. Ela, mas tem que ler, porque os outros só vão aprender assim. Eu, não, eu não consigo, não. Eu prefiro aprender só vendo os erros dos outros mesmo. Não quero ver os meus assim, não. Na verdade, sempre admirei, como eu te disse. Nunca questionei o conhecimento dela e o que ela estava passando para a gente ali. Foi mais uma questão dela, realmente, acho que foi uma falha de comunicação, né? Esse embate aí. Porque ela queria muito que eu falasse, eu não falava, e ela começou a pegar no meu pé. Quanto menos eu falava, mais ela me questionava. Então, eu me sentia corrigida e eu me lembro que nas provas ela só me dava, ela me dava notas muito ali na média, arrastando, arrastando, sabe? Eu me lembro que a única prova dela que eu fiz, que eu me dei muito bem, foi uma prova objetiva, porque não tinha como ela me dar uma nota baixa ali. Porque ou você acerta, ou você erra. Não tem. não ia ter a visão subjetiva do professor. Simplesmente era correto e errado. Acabou. E nisso, eu fui passando muito arrastado nela e fiquei na minha. Até porque muita gente gostava muito dela. Ela sempre foi muito, assim, acho que mais idolatrada do que o contrário. Mas tinha gente que não gostava e eram normalmente essas pessoas como eu, que se sentiam coagidas. Fazer meu TCC. Meu TCC foi muito, 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 assim, ovacionado, aplaudido. Foi muita gente de várias turmas do curso de jornalismo. A revista impressa rascunho. Então, eu fiz um TCC mesmo, ou seja, eu não fiz uma monografia. Eu fiz um TCC e essa revista, ela foi muito, assim, tanto trabalho também, sabe? Quem me avaliou na minha banca na época foi Bittencourt. O professor que foi meu orientador foi o Luiz de Matos. Bittencourt fui eu que escolhi e olha que Bittencourt, quando eu escolhi as pessoas disseram você é louca, ele vai te detonar. Eu disse, não, mas eu quero ele, eu não vou querer um qualquer. Eu quero uma pessoa que eu sei que vai entender o que eu estou querendo fazer aqui. E a outra pessoa que não foi escolhida por mim, claro, foi escolhida pela universidade foi Valéria Bonini, que não tinha sido minha professora, então eu não conhecia, só de vista e ela também. Mas foi um trabalho que foi muito comentado, muitos alunos foram atrás depois desse trabalho na biblioteca, repercutiu muito dentro da universidade, entre os professores também. E aí, no dia da minha colação de grau, em julho de 2004, vários professores estavam lá e a professora Esther Mambrini apareceu para prestigiar a turma. Nisso, ela veio me dar um abraço inesperado da minha parte e me elogiou muito, muito, muito. Ela falou do meu trabalho, do meu TCC, da minha revista, que sabia que tinha muito potencial aqui dentro, meio que assim, não chegou a se desculpar, mas ela quis dar a entender que naquele momento ela entendia o meu jeito de ser e que sabia o meu potencial. E aquilo ali me deu um alívio. Meio que fechou aquele ciclo que era meio confuso entre eu e ela. E aí, depois disso, nós conseguimos nos falar normalmente. Mas foi o meu TCC que me salvou, digamos. Essa é a Carla, jornalista. Porque alguns, a maioria não virou jornalista, por isso que eu estou falando jornalista, entendeu? A maioria não virou jornalista, e assim, só se formou. Não trabalha na área, seguiu outros rumos, não tem nada a ver. muitos ali, inclusive, tinha muita gente com mais de 40 anos de idade que estava lá só para ter um diploma, para realizar o sonho do diploma, mas trabalham com outras coisas, tem outras rendas. A gente era amigo, inclusive, fora da universidade. Alberto Marques, que é um cara que logo em seguida depois ele foi fazer um mestrado na UFBA, depois doutorado na UNB, e hoje ele mora em Brasília. Então, ele dá aula lá, professor doutor lá. Outros amigos, deixa eu ver. Eu acho que eu fiz mais amizades com pessoas que não eram da turma e que pegavam disciplina. Patrícia, Monteiro, que foi, na época que ela se formou, ela trabalhou ainda como repórter na TV Segipe, hoje ela mora na Paraíba, ela já tem doutorado em comunicação pela UFBB, ela tem, ela trabalha em faculdade, dá aula, coordenadora do curso de comunicação da Maurício de Nassau lá em João Pessoa. E era muito minha amiga. Mas é assim, esses meus amigos todos foram embora, sabe? Praticamente. Eram só de algum período, de outro, não era, muita galera que vinha de outros períodos para a matéria. Da minha turma mesmo eu não tinha muita amizade. e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri